O caso do Very Light que levou à morte de um adepto no estádio do Jamor ainda está bem presente na memória dos portugueses, mas especialmente na memória da família da vítima. O adepto do Sporting Rui Mendes morreu nessa tarde, que devia estar reservada para a festa de futebol. A família de Rui não se conforma com esta tragédia. Na aldeia de Sula, na freguesia do Luz, o concelho da Mialhada, permanecem intactas as memórias de Rui Mendes, assim como um sentimento de dor profunda pela tragédia que lhe roubou a vida aos 36 anos. A casa dos pais, local onde cresceu e se tornou homem, fica mesmo à entrada da aldeia. Joaquim Cruz ajuda-nos a chegar ao local. O homem, de 68 anos, vai avisando que a família de Rui Mendes nunca conseguiu fazer o luto. Batemos à porta, uma e outra vez, em busca das memórias do adepto do Sporting, que deixou a aldeia onde nasceu em estado de choque no dia 18 de maio de 1996. Do outro lado, não há reação. Ninguém abre a porta. A família não aceita o destino cruel de Rui Mendes, assim como todos os habitantes de Sula. Como é que a aldeia de Sula vive ainda hoje esta tragédia que infelizmente roubou a vida ao Rui Mendes? Fica sempre marcado, porque são coisas que nunca esquecem, não é? E era um rapaz jovem, eu estava casado ainda há poucos tempos e tinha a vida dele mais ou menos formada. E olha, e foi numa tragédia daquelas. Foi um desgosto para todos, é normal, não é? O calor intenso afasta as pessoas da rua na aldeia e dá lugar a um silêncio profundo. Entrevistados pela Investigação CM, Joaquim Cruz e Maria Cidália Maurício transformam-se nos porta-vozes da comunidade que tão bem conheceu o adepto do Sporting. Era um rapaz, era um rapaz trabalhador. E assim, olha, numa brincadeira, quer dizer, uma brincadeira não. Foram ver um futebol e acabou uma tragédia. E o Sporting era mesmo o amor dele, não é? Era, era. Aquilo ele era para ir para o Sporting. Mas pronto, olha, calhou assim, tinha o destino marcado, tinha que ser. Era uma boa pessoa, trabalhava de manhã à noite e pronto, fazia a sua vida e todo gostava dele. Pois, dele, da família, dá-nos todos bem. 26 anos depois, Rui Mendes continua a ser recordado com muita saudade. Na aldeia de Sula, freguesia do Luso, concelho da Amelhada. As feridas provocadas pela morte do filho da terra continuam por cicatrizar. O Investigação CM descobriu que os pais de Rui Mendes pressentiram a morte do adepto do Sporting poucos minutos depois de ter sido atingido pelo Verilite, na tarde de 18 de maio de 1996. Os pais de Rui Mendes, António Mendes e Maria Adélia Pereira faleceram angustiados com a morte do filho. No dia 18 de maio de 1996, António saiu de casa para assistir à final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting, num café, a escassos metros de casa. E foi ainda nesse local que pressentiu a tragédia. Estava a ver ali o jogo neste restaurante em cima e ele que viu e que veio embora e que disse à mulher dá-me a impressão que foi o nosso Rui, que foi o nosso Rui. E veio para casa, depois quando ele soube a notícia. Tal como António, também Maria Adélia percebeu que algo de muito grave tinha acontecido ao filho no estádio do Jamor. A mãe começou logo a gritar, eu andava à casa da minha filha ali em cima e a mãe veio buscar um bocado de lanha ali àquele lado, atravessou a estrada e é que nos contou, estava a ver o jogo porque sabia que o filho tinha ido para lá e depois disse, meu filho, mataram o meu filho, é o meu filho, é o meu filho e a gente dizia que não, que era mentira, que não podia ser e ela dizia que era ele, que era ele e foi mesmo. Depois começaram a ver telefonemas de um lado e do outro porque eram gritos e mais gritos, eu gritava, pronto, foi uma tragédia aqui na população porque era uma pessoa conhecida, que ozinho. A dor provocada pela morte de Rui Mendes mistura-se com o sentimento de revolta contra Hugo Inácio, o adepto do Benfica, que na tarde de 18 de maio de 1996 lançou o Very Light, que acabaria por atingir o Rui Mendes no peito. António Mendes e Maria Adélia Pereira chegaram a partilhar esse estado de espírito com o Correio da Manhã em 2011, precisamente o ano em que Hugo Inácio acabaria por ser recapturado depois de ter conseguido fugir da prisão. O casal nunca aceitou o facto de o homicida ter sido condenado há apenas 5 anos, afinal, foi ele o responsável pela morte de um dos seus 3 filhos. O casal carregou, até ao último dia de vida, um fardo demasiado pesado e nunca mais conseguiu ver as imagens que chocaram o país há 26 anos. A viúva Paula Mendes e os filhos Liliana e Diogo Mendes, que eram menores quando o pai morreu, vivem na aldeia Lameira de São Pedro, também na freguesia do Luso, o Conselho da Mialhada. Tal como as irmãs, em Sula, ainda não conseguem falar sobre o pai. O contacto com Liliana, de 41 anos, é feito por telefone. Do outro lado da linha, em Lágrimas, pede desculpa por não conseguir enfrentar as câmaras de televisão. Remete-nos para o cemitério do Luso, garantindo que é ali que permanece eterna uma das maiores homenagens feitas ao pai. Estes versos foram escritos, ainda em vida, por António Mendes. Há 26 anos, o cemitério do Luso foi pequeno demais para receber as milhares de pessoas que chegaram de todo o país para se despedirem e homenagearem Rui Mendes. Separados ainda em vida por um dos episódios mais violentos da história do futebol português, pais e filho estão sepultados lado a lado. Romão Soares Rodrigues, hoje com 68 anos, foi o primeiro homem a tentar salvar a vida a Rui Mendes poucos minutos depois, ou até poucos segundos depois de ele ter sido atingido com o Very Light. Ele viajou do Alentejo para falar em exclusivo, com a investigação, o CEM, e reconstituiu com detalhe tudo o que aconteceu naquele dia. Sinto porque me passou pelas mãos. E o Rui Mendes está comigo. O Rui Mendes está comigo. Deja onde estiver, está comigo. Romão Soares Rodrigues, atualmente com 68 anos, foi o primeiro bombeiro a aproximar-se do Rui Mendes depois de ter sido atingido pelo Very Light, que foi disparado por o Inácio, o adepto do Benfica que se encontrava no setor 17 do Topo Sul do Estádio do Jamor. A festa que se vivia entre os adeptos do Benfica após o primeiro golo apontado por Mauro Aires aos 9 minutos de jogo contrastava com os momentos de tristeza e alta tensão na bancada oposta onde se encontrava a claque do Sporting. O homem que durante 26 anos dedicou a vida aos bombeiros do Dafundo não hesitou em avançar assim que se abriu um clarão no setor 17 do Topo Norte do Estádio Nacional. E eu a chegar aqui a esta bancada, que o pessoal fugiu todo, e então, minha livre vontade, disse aos meus colegas tu nessa perna, tu naquela, e o homem vai sair daqui a um minuto, já vinham os bombeiros de carnachete ao nosso encontro para transportar-nos da ambulância para o Francisco Xavier. Romão Rodrigues, acompanhado na altura pelos colegas Paulo Vicente e Luís Borrego, atuaram o mais rápido que conseguiram. O Romão, quando chegou a este local, o Rui Mendes ainda apresentava sinais vitais. Então, você percebeu que eles já eram aqui no seu filho? Sim, sim, sim. Não, não, sim. O Rui Mendes saiu daqui com vida. Só que, portanto, eu como bombeiro digo, coitado, o sítio que é não tem salvação. Eles dizem que foi no atórax. Ora, portanto, ali, traqueia, ali junto ao pescoço, o homem morreu por asfixia. Sim, levámos daqui o senhor e o senhor sempre falava, não falava, não é? Portanto, não falava, mas vimos que teve sempre vida. Mesmo na ambulância, portanto, ainda ajudámos a pôr na ambulância e se é daqui com vida. O Very Light, lançado por o Guinácio, faz uma trajetória tensa, quase em linha reta, que sobrevoou o terreno de jogo e as pistas, acabando por embater diretamente e com violência no corpo de Rui Mendes. A explosão da carga propulsora do rocket, que atingiu cerca de 600 graus centígrados dentro do corpo de Rui Mendes, provocou uma ferida por furo contundente na região para a external esquerda, situada 14 centímetros abaixo do plano horizontal, que passa pelos ombros, tendo o orifício aberto a um diâmetro de 7 centímetros. 26 anos depois, Romão Soares Rodrigues regressa ao setor 17 do Topo Norte do Estádio do Jamor. Foi precisamente neste local que o antigo bombeiro voluntário do Dafundo fez de tudo para salvar a vida a Rui Mendes. O adepto do Sporting, que foi atingido pelo Very Light, está bem presente na sua vida. Romão Soares Rodrigues considera-o um amigo eterno. Não o consegui salvar e sou um grande amigo do Rui Mendes. Ele está em outro sítio, mas eu continuo a ser muito amigo do Rui Mendes. O que é que eu lhe posso dizer mais? Marca. Marca-se a senhora. Hugo Inácio acabou por ser condenado a 5 anos de prisão por homicídio com negligência grosseira. Uma pena que para muitos acabou por ser desproporcional em relação ao trauma e sofrimento causados à família do Rui Mendes e também aos portugueses que, até hoje, não conseguem esquecer a tragédia. Romão Rodrigues recorda o que sentiu quando foi declarada a morte do adepto do Sporting. Fiquei sem sentido. Até me desviei lá mais para trás e não estive ali ao pé dos meus colegas. Até mesmo pelas pessoas a procurar. E eu não sabia como é que estava o Rui Mendes. Mas havia qualquer coisa em mim que também não estava bem. Aqui fui rápido e sereno. Ali já não estava tão bem. Romão Rodrigues vive até hoje com a angústia de não ter conseguido salvar a vida a Rui Mendes. O regresso ao setor 17 do topo norte do Estádio Nacional e a todos os locais por onde esteve naquela tarde de 18 de maio de 1996 faz com que embarque numa viagem ao passado. Sentado precisamente no local onde Rui Mendes tombou depois de ter sido atingido, o antigo bombeiro voluntário do Dafundo recorda o ambiente vivido no seio da claque leonina. Foi muito, 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 muito as pessoas a chamar assassinos, os que estavam daquele lado. Uma foi as pessoas a fugir e enquanto ele veio daqui o senhor troquei de colete, estava cheio de sangue, lavei-me nos balneários e quando regressei ao local, o sangue do senhor estava com 10, 20, 30 cachos de doce porto e gata-par. Mas o clarão estava aberto. Mais ninguém veio para aqui. Rui Mendes ainda foi transportado por uma ambulância dos bombeiros voluntários de Cernescide para o Hospital São Francisco Xavier em Lisboa, mas já nada havia a fazer. O homem, que viajou do Luso até ao Jamor, apenas por amor ao Sporting, não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto do Very Light e perdeu a vida aos 36 anos. Rui Mendes continua a ser recordado com carinho no núcleo da amelhada, no núcleo do Sporting. António Ferraz, o homem que há 26 anos lhe comprou o bilhete para assistir à final entre o Benfica e o Sporting no Jamor, garante que faltou apoio à família. Emocionado, recorda um amigo cuja morte deixou a família destroçada. O adepto do Benfica matou um adepto do Sporting. Esta é a verdade, não é crua. Agora, se houve justiça ou não, alguém que responda por isso que eu não sei. O desabafo é de António Ferraz, o homem que no dia 16 de maio viaja para Lisboa e traz para a amelhada os bilhetes para a final da Taça de Portugal, incluindo o de Rui Mendes. As memórias da tragédia que se foi ouvida ao adepto do Sporting no estádio do Jamor ainda estão bem presentes no núcleo Sportinguista da amelhada. O amigo de Rui Mendes é sócio fundador do núcleo do clube na cidade e confirma que um dos episódios mais negros da história do Sporting Clube e do futebol português está bem presente no local frequentado por Rui Mendes em vida. E nós, núcleos, estamos sempre ligados a este triste episódio, não é? Ainda hoje a gente se recorda e fala, não é? Por menos nós, assim, mais que tivemos dentro. A malta nova sabe, está dentro do assunto, mas nós, assim, mais belhinhos, mais... Sabemos que, realmente, e a consternação que foi na altura. A tragédia marcou de tal forma a comunidade da amelhada e do luso que até hoje, 26 anos depois, nunca mais se organizaram excursões de apoio ao Clube Leonino na final da Taça de Portugal. Agora, o ir à final da Taça de Portugal, ainda há gente que não vai, desde essa altura, a uma final ao Jamor, porque tem medo. Ainda hoje há pessoas da minha idade e demais. Lembro-me que foi um tio meu, que hoje tem 90 anos, e que nunca mais voltou ao Jamor. Desde esse dia, e não vai, agora também não vai. E há pessoas da minha idade, também não se sentam velhas, que nunca mais lá foram e também não pensam em lá ir, porque têm medo. A Federação Portuguesa de Futebol, enquanto entidade organizadora do evento, foi obrigada a pagar mais de 319 mil euros à mulher do adepto do Sporting, Paula Maria Duarte Ferreira Mendes. Ao falecer, Rui Mendes deixou dois filhos, na altura, menores. António Ferraz não tem dúvidas de que, ainda assim, faltou apoio à família. Foi ajudada, é verdade, mas se calhar devia ter sido mais ajudada nas coisas, porque ao fim e ao cabo ficou uma viúva e duas crianças, para a altura, não é? E um pai, porque ele trabalhava com o pai, e o pai ficou sem o seu braço direito. Era família. E de maneira que, hoje, a gente, quando se fala no Berylites, está sempre ligado ao núcleo da amelhada. No núcleo da amelhada do Sporting, ninguém esquece Rui Mendes. O tradicional almoço, realizado a 10 de junho, passou a ser dedicado ao adepto do Sporting, nos anos seguintes à sua morte. Durante estes anos, logo após, nós homenageávamos sempre a família, convidávamos os filhos, e neste caso até vinha o Tó, que era o cunhado do Rui Mendes, com eles, e nós prestávamos a homenagem, a vida, o Sporting sempre se plantificou, e esteve sempre dentro, mesmo da educação, porque eles eram miúdos na altura. O último adeus ao adepto do Sporting, que foi atingido com o Berylite, ainda hoje é recordado no Luzu. Pouco depois, das sete da tarde, a multidão foi engrossando, tornando pequena a igreja e o seu adro. As mais altas figuras do governo e do desporto também marcaram presença, numa sentida homenagem. Dio-me triste, não é? Luzu estava cheio de gente. Eu não me lembro de ver um funeral no Luzu. Já nós estávamos há 40 anos, não me lembro de um funeral tão grande e tão sentido como esse funeral do Rui, no Luzu. Como deve compreender, tem muita gente, muita gente, sem olhar a clubes nem nada, porque não se dá para olhar a isso. António Ferraz, hoje com 61 anos, considera que estará para sempre ligado a Rui Mendes. Afinal, foi ele que, há 26 anos, reservou e trouxe de Lisboa o bilhete para assistir à final da Taça de Portugal. O Rui Inácio tinha 22 anos quando disparou o Veri Light no estádio do Jamor. O Veri Light que matou Rui Mendes. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas acabou por fugir antes de cumprir a totalidade da pena. O homicídio foi recapturado em 2011, mas depois disso já voltou a cometer vários crimes. Hugo Miguel Pereira Dias Inácio tem hoje 48 anos. O crime que cometeu na tarde de 18 de maio de 1996 no estádio do Jamor chocou o país, mudou-lhe a vida para sempre e as feridas que provocou estão longe, muito longe de estar saradas. A última pena de 3 anos relacionada com o facto de ter sido apanhado pela videovigilância do Estádio da Luz na posse de uma tocha a 19 de novembro de 2016 foi cumprida no estabelecimento prisional de Alcoentra. As contas com a Justiça ficaram saldadas a 11 de abril de 2020, mas não apagam a violência que espalhou nos estádios de futebol. Agora, voltar a pisar um recinto esportivo só mesmo em 2027. O passado de Hugo Inácio enquanto adepto violento nunca permitiu atenuantes. Depois de ter sido condenada 5 anos de prisão pela morte de Rui Mendes no estádio do Jamor por homicídio por negligência grosseira, acabou por aproveitar uma precária em 2000 para fugir. Só foi capturado 11 anos depois na casa da mãe na tapada das Mercês. O Investigação CM descobriu que Hugo Inácio ainda vive na tapada das Mercês em Sintra, precisamente no mesmo local onde foi capturado pela polícia a 17 de fevereiro de 2011. Tentámos, sem sucesso, falar com o homem que roubou a vida a Rui Mendes no bairro, é descrito como sendo um bom vizinho que fala sem reservas sobre o que aconteceu na final da Taça de Portugal em 1996. Antes de regressar à cadeia, trabalhava como ajudante de montador de peladur e recebia cerca de 30 euros por dia. Depois de cumprir a pena, deixa a cadeia em 2012, mas em novembro desse mesmo ano envolve-se numa rixa no Estádio da Luz num jogo entre o Benfica e o Spartak-Moscouvo. Foi, na altura, condenada a 18 meses de prisão e proibido de entrar em recintos desportivos durante dois anos por agressões e injurias à polícia. A última pena foi cumprida na cadeia de Alcoentre por estar a utilizar material pirotécnico em pleno Estádio da Luz. O Guinácio sempre acompanhou com regularidade a claque no Name Boys. Foi condenado cinco vezes por furto, a primeira em 1994. Em tribunal, sempre garantiu não ter a intenção deliberada de atingir Rui Mendes ou qualquer outro adepto do Sporting no setor 17 do topo norte do Estádio do Jamor. Uma alegação que a acusação nunca conseguiu contrariar ao longo do julgamento. Nada nos autos em termos de elementos probatórios produzidos e analisados em audiência de julgamento repita-se, habilita com rigor a extrair tal conclusão, tendo ao invés o tribunal ficado convencido que o Arguido pretendeu-se sim festejar um golo do seu clube com o lançamento do dito foguete Very Light, o que fez, diga-se desde já, sem os mais elementares cuidados de segurança que lhe eram absolutamente exigíveis. A verdadeira intenção de Hugo Inácio após o primeiro golo do Benfica na final da taça ainda hoje não é consensual, a começar desde logo pelas clacas que naquele dia enchiam as bancadas do Estádio do Jamor. No luso, terra natal de Rui Mendes permanece intacta a revolta e a frustração de ver partir cedo demais alguém que morreu apenas por estar a apoiar o clube que amava. Hoje a fechar esta investigação CM já sabe que pode contactar-nos para algum assunto que queira aqui ver tratado através de e-mail investigacm arroba cmjornal.pt Boa noite, Mariana, vamos ao futebol.